Olá amigos do YouTube, aqui é José Luiz da Tutoriais SSI e hoje eu vou começar o curso de HTML e CSS é um curso básico intermediário que eu vou tentar colocar o máximo de informação possível e da maneira mais fácil possível para você conseguir entender essas duas linguagens né que são linguagens básicas aí para quem quer criar sites né bom esse aqui é o meu site tá eu vou deixar na descrição aí para quem quiser dar uma olhadinha é nós vamos começar então baixando aí o programa que nós vamos usar deixa eu já colar o link aqui vou deixar esse link na descrição do vídeo você vai aguardar aqui os cinco segundos fechar propaganda e aqui você vai cair no nosso blog para você poder baixar esse programa aqui que é o notepad++ bom nós temos aqui duas versões a versão 3286 né que na verdade é a mesma coisa e a versão 64 é você deve baixar a versão compatível com seu computador eu vou mostrar aqui para vocês como faz para identificar aí qual é a versão do seu computador bom você vai abrir aí a janela de documentos ou qualquer outra janela sua aí é aí você vai localizar o item computador botão direito nele propriedades e aí ele vai estar dizendo aqui a sistema operacional 64 bits se o seu for 32 aí você vai baixar o 32 se for 64 a versão 64 eu vou clicar aqui para poder fazer o download e é no meu caso que é a versão 64 né eu já abri uma propaganda mais aqui vou fechar de novo eu vou baixar por enquanto aqui na área de trabalho e eu já vou dar uma dica para vocês aí quem quiser ir criar uma conta e no minha até que é um site bacana aí para você poder postar arquivos seus e também para você poder baixar arquivos você pode criar uma conta né ou você pode logar aqui pelo seu facebook é só é no meu caso que já tô logado né mas para quem quiser logar vai ter a opção de logar pelo facebook não senta no seu fez e loga ou cria uma conta é bem interessante bom vamos ao que interessa né vamos instalar que o notepad mais mais é uma ferramenta aí totalmente em português é só instalando aí não precisa fazer nenhuma alteração deixa eu minimizar é ele vai abrir aqui essa opção eu vou fechar e vou deixar aqui nesse novo por enquanto é então nós vamos trabalhar aí com a primeira linguagem pessoal aqui ó que é o html para quem não sabe aí é abreviação né é da expressão inglesa é a hyper test markup language significa linguagem de marcação de hipertexto tá é uma linguagem de marcação utilizada na construção de páginas na web né documentos html eles podem ser interpretados por navegadores tem como eu fazer algum site sem ter html no todo site tem que ter html você tem que entender de html porque não importa qual linguagem que você vai trabalhar se é php se é aspnet é qualquer uma que seja relacionada e com linguagem de programação voltada para sites você vai ter que aprender html e é uma linguagem fácil e gostosa e de se aprender bom é então vamos dar início lá no nosso notepad é eu vou clicar aqui em arquivo salvar como é olha tá aqui como documento de texto tá tá vendo é não eu não quero documento de texto eu quero né uma página da web eu vou tirar desse ó e vou ver aqui em arquivo novo é deixa eu fechar esse um aqui na hora que nem sei porque que eu fiz isso né não precisa fazer isso é então vamos lá salvar como eu vou escolher a lista que é gigantesca ó eu vou achar que o html é html aqui na nossa lista deixa eu ver onde ele está faz muito tempo que eu não trabalho com o notepad mais mais tá hoje eu uso alguns programas é um pouquinho diferentes tá eu tô mostrando pelo notepad mais mais porque para quem está começando é bem mais fácil tá então o meu intuito aqui é passar a maneira mais fácil possível para te ajudar rapaz cadê o html tá aqui ó então tá ali nil né eu não quero nil eu vou colocar aqui é o chuveiro que não eu vou dar eu vou colocar o curso o html é muito importante pessoal que no final tem aquela opção ali ó que é o ponto html é porque se você não coloca aquele ponto html ali nos seus arquivos depois eles não vão abrir como página da web o nome da frente aqui é indiferente tá não tem é problema nenhum é claro você não vai colocar maiúsculo com acento né coloca aí o nome simples é eu coloquei espaço que não tem problema também muitos não gostam de colocar espaço pra quem não gosta de colocar espaço você pode colocar um underline ou um hífen né eu vou colocar um hífen aqui no meu onde que eu vou salvar é temporariamente eu vou salvar aqui nas trabalhos vou colocar o nome de curso html também não deixa eu mudar aqui não vai ser curso html vai ser aula 01 aulas 01 ponto html é bom agora vamos começar a trabalhar com o código é o primeiro código nós vamos colocar aí é o html por que que nós colocamos aí entre sinal de maior e menor né é toda vez que você coloca aí uma palavra entre maior e menor significa que esta palavra é uma tag ou tag né do html que que uma tag tag é um comando aí do html né no caso aqui eu iniciei aí com o o html tá é eu só vou fazer uma alteração aqui eu vou colocar aqui o exclamação e vou colocar aqui um doc type doc type html tá é que que significa doc type html significa que eu estou definindo aqui que essa vai ser um esse vai ser um documento né html é deixa eu ver ele tem alguma coisa errada aqui e tá certo é que é frescura aqui do programa mesmo então este aí é o doc type espaço html tá é agora sim e aqui embaixo vou iniciar html bom esse é o primeiro comando toda vez que você abre um comando né uma uma tag você já fecha ela embaixo então html como que eu sei que eu tô fechando porque eu tô colocando aqui essa barrinha tá então essa barra significa que tá finalizando a tag bom depois que eu defini aí que vai ser uma página html eu vou abrir aqui o head opa e já vou fechar ele aqui embaixo o que que é o head o head é o cabeçalho tá então né head cabeça em inglês então head é o cabeçalho o que que é o cabeçalho é é o que vai ser mostrado aqui na parte de cima do do seu site no caso o que que a gente coloca ali a gente coloca um title o famoso title então eu vou colocar ali curso html aula 01 01 e assim como eu fiz com as outras tags né eu vou finalizar aqui a tag title então beleza já tenho definido aí que vai ser um documento html já coloquei aqui o cabeçalho já coloquei o título e agora vem o corpo da página que é a tag buddy lembrando né sempre que você abrir uma tag você já fecha ela pra não esquecer se você não fecha as tags depois te complica um pouco bom deixou salvar aqui né salvar e vamos lá no nosso arquivo ó olha lá tá lá ó aula 01 se abrir olha lá já tem aqui a nossa página né tá em branco olha lá o title olha então o que eu defino no title é o que aparece aqui em cima bom vamos lá fazer deixa eu fechar isso aqui vamos lá fazer uma alteração voltando aqui no nosso notepad Eu sempre começo lá com uma frase E eu vou começar com uma frase Quem é programador e quem gosta de programação Essa é a frase mais famosa do mundo da programação Que é o Olá Mundo Vou dar um Ctrl S aqui para salvar Vou voltar aqui no meu arquivo E vou dar um F5 para atualizar Olha lá Olha o que aconteceu ali Deu um pequeno erro ali De acentuação Isso acontece bastante Como que eu posso resolver esse problema? Logo abaixo aqui de HTML Eu vou colocar esse código aqui Que é o meta Char 7 Igual Abre aspas U T F Traço Hífen no caso 8 Fecha aspas Espaço Barra Fecha tag É interessante aqui Que nesse caso aqui A gente fecha a tag Dessa maneira Abriu ela aqui Fecha ela Finaliza ela aqui Não precisa Colocar um barra meta Logo abaixo Embora daria certo também Mas não precisa Vamos salvar novamente Vamos atualizar para ver se resolveu E olha lá Certinho Agora deu certo Agora deu certo Mas peraí O que que aconteceu? Por que que deu esse problema? É Esse meta Char 7 Aqui É o modo aí De codificação Do seu site Tá? Da sua página Do seu site Então É Essa é a codificação E padrão Tá? Para os navegadores Você pode sempre Colocar esse meta Char 7 Aí É UTF 8 Tá? Que Vai dar certo Pelo menos Né? Até O momento aí Dar certo Em Praticamente Todo o navegador Tá? E todo o programa De edição Aí De códigos Ah Bom Agora que corrigimos Lá o problema Vamos voltar Lá Para o Olá mundo É É O que que a gente pode fazer Aqui agora Para já Pegar um pouquinho Mais aí De noção É Nós vamos colocar Aí uma Cor de fundo Aí no nosso site É Aí Para fazer isso Deixa eu ver Aqui Vamos lá No Google Vamos colocar Lá É Nome De Cores Em inglês Para você Que tem dificuldade Em nomes De cores Né? Vamos pegar Aqui uma tabela Olha lá Então você vai rever Aqui A cor que você Prefere E vai colocar Lá Por exemplo Deixa eu ver Aqui Eu vou colocar Esse Lavander Aqui Então eu vou voltar No meu código É Vou vir aqui Dentro do Buddy Que é o corpo Da página Vou dar um espaço E vou colocar BG Color BG Significa Background Background Significa O fundo Plano de fundo Igual E Sempre a característica A gente coloca Entre parênteses Tá? No caso Aqui é o Lavander Que eu escolhi Fechou parênteses Então Definir aqui Um background Color Pode ser Background Image Também Né? Você pode colocar Uma imagem Aqui Vamos salvar E Voltando Aqui no nosso site Olha lá Já funcionou Ou seja Já temos aí Uma página Um texto Uma cor de fundo Tá? Bom É Pra não estender Muito aí A aula A gente vai ficando Por aqui E Na próxima aula A gente vai Colocar Algumas configurações A mais No nosso site Se você gostou Do nosso vídeo Dá um joinha Logo abaixo Se inscreve No nosso canal Pra receber Nossas novas aulas E Acho que é isso Falei tudo Não lembro De mais nada De momento Então A gente vai ficando Por aqui Valeu